Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar os meus perfumes Quando eu resolvi gravar esse vídeo eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco assustada Porque eu sou uma pessoa, digamos que muito minimalista E eu fiquei assustada com a quantidade de perfumes que eu tenho Mas eu me perdoe um pouco pelo fato de que alguns eu tenho só mesmo por dó de dar ou jogar fora Mas geralmente eu sempre dou os perfumes ou vendo Até porque, sendo bem sincera, de todos esses que eu tenho Os únicos que eu realmente gosto são 4, apenas 4 Eu sou uma pessoa muito apegada com cheiros E perfume pra mim dura muito pouco porque eu uso muito Eu uso inclusive dentro de casa, eu uso perfume pra dormir Eu sou viciada em aromatizador de ambiente Então no meu estúdio é cheio de aromatizador No meu quarto tem o cheirinho do meu quarto E assim, digamos que eu já usei muitos perfumes Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos E ela sempre mandava perfumes importados Já usei vários perfumes conhecidos E eu confesso pra vocês que hoje em dia eu não sou muito mais fã dos importados Porque a maioria dos importados são perfumes muito fortes E eu usava mais quando eu era adolescentezinha Que eu ia pra baladinha e tudo mais E hoje em dia eu não saio Eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa De ir pra igreja e trabalhar só Então pra trabalhar eu sempre opto por perfumes mais leves Até porque tem cliente que se incomoda E basicamente na minha rotina eu vou todos os dias pro estúdio Passo o dia todo lá Quando não eu tô em casa E se eu saio alguma coisa Eu geralmente ia pro cinema Ou pra ver alguma amiga minha Ou pra ir pro shopping Eu abusei perfume doce A vida toda eu sempre amei muito perfume doce E hoje em dia eu não consigo mais usar nenhum perfume doce Eu acho que de tanto que eu usei o La Vie é Belle Eu sequei quatro vidros do grandão dele Eu criei repúdio pro perfume doce Vou começar pelos importados que eu tenho aqui Eu tenho esse aqui da Carolina Herrera Esse sapatinho Que ele tá acabando Mas enfim, não compraria de novo Porque É um cheiro muito forte E muito doce Eu não teria pra onde usar Até porque eu não saio E não sei Ele é um cheiro bom Eu acho ele bem cheiroso Eu acho ele bem cheiroso Mas não é um cheiro que De um perfume que Nossa, esse perfume é minha cara e tal Então eu não compraria de novo por isso Tem esse True True Vip Que ele ainda tem bastante Mas eu abusei definitivamente o cheiro dele Eu abusei de verdade E eu não sei Ele me lembra muito uma viagem que eu fiz pra Fortaleza Então ele ficou marcado com essa viagem Eu não consigo mais usar ele Tenho esse aqui Que de todos os importados que eu já usei ele Com certeza É o melhor O meu favorito Porque ele é um cheiro muito chique Mas eu também não consigo mais usar ele Porque Não sei gente Eu não tô mais na vibe desse perfume Tenho esse aqui O Bump Shirt da Astoria Secrets Que eu detesto ele Ele não é um perfume doce Mas ele me lembra um pouco Um perfume masculino Ele tem muito cheiro de limpeza Mas eu não me identifico com ele Ele é um eau de parfum E ele tá cheinho Eu usei poucas vezes E eu tenho ele já há um ano Mas Não me identifiquei Eu gosto de florais Mas um pouquinho adocicados Florais frutados E eu não me identifiquei muito com esse perfume Agora vamos para os nacionais Vou começar com os que eu tenho Que eu não gosto Tenho esse aqui Da Marrogani Eu já usei um dele E hoje em dia Eu não consigo usar de novo Porque ele é um floral Muito Muito refrescante Sabe Ele é um pouco cítrico Eu acho ele um pouco enjoativo Pra minha cidade Eu acho que é muito quente Porque ele chega a ser bem cítrico Então eu gosto de usar mais perfumes frescos Porque aqui é mais quente Tenho esse aqui Do Antônio Bandeiras Que eu também Quase nunca usei ele Porque gente Ele é um perfume muito doce E eu não gosto de perfume doce E eu tenho uma dó De dar ele Porque Não sei Eu tenho dó Tenho esse aqui O Glamour Secrets Que ele é um perfume bem doce E ele é bem feminino Sabe Ele é um Eu não sei descrever as notas Do perfume Mas ele é um perfume bem feminino Bem De mulher delicada Mas ao mesmo tempo Não mulher muito meniníssima Mulher mais De atitude Sabe Mais dona de si Assim Ele é o único perfume doce Que eu uso Por quê? Quando eu conheci O meu boy magia Eu estava usando esse perfume Então Ele se apegou muito Com esse perfume E ele sempre me pede Para usar ele Então ele É um perfume Que mesmo que eu acabe Vez ou outra Eu uso para agradar o boy Quando ele estiver para o cinema Quando a gente sai para jantar Mas o único Exclusivamente por isso Ele é um perfume bem cheiroso Porém Por ele ser doce Eu acabo não usando sempre Tem esse aqui Que ele acabou E eu amei usar ele O Cecita Blossom Se eu não me engano Ele foi uma edição limitada Mas ele é tipo Ele é um blend De flores vivas Sabe Ele me lembra Flores amarelas Roxas Ele é muito cheiroso Ele é bem refrescante Ele me lembra A sensação que eu uso Ele é de um campo Bem florido Sabe E eu gostei bastante De usar ele Tinha um perfume Que ele era o meu Xodózinho Que eu usava ele sempre Para dormir E para trabalhar Que era esse aqui Mamãe Bebê Mas eles reformularam Esse perfume Ele agora é uma versão Vegana E mudou muito o cheiro O cheiro não está mais legal Eu detestei Na verdade O cheiro novo E infelizmente Eu não uso mais dele Então agora Estou usando para dormir Esse aqui da Xuxinha Que ele é muito gostosinho Bem baratinho Eu adoro usar perfume Para dormir Agora vamos para os Perfumes que eu realmente Gosto Que eu tenho Que são esses três Um para amanhã Que eu gosto de usar Nas manhãs Outro durante o dia E outro Para noite Para ir para a igreja Para ir para o shopping O primeiro É esse aqui Que eu uso ele Há muito, muito, muito tempo Desde novinha É o Água de Jabuticaba Da Natura E ele é um cheiro Muito de Como se você Tivesse dormido Em uma fazenda E tivesse chovido E de manhã As flores E as frutas Estão molhadas Me traz muito Essa sensação Sabe De águas Com frutas Ele é Muito gostoso Muito Suave Eu amo ele Esse outro aqui O Florato Rose É um perfume Que eu também uso Há muito tempo Quando eu era criança Que eu usava apenas Perfumes de crianças E eu ganhei O meu primeiro perfume Adulto Foi esse aqui O Florato Rose E mesmo ele me trazendo Lembranças Desde a minha infância Ele é um dos meus Favoritos E eu amo Ele é um perfume Que inclusive Eu não estou usando Porque eu estou com Morrendo de dó De ele acabar E eu amo ele Gente Ele me lembra Ele é um floral Muito gostoso Ele é um floral maduro Bem feminino De uma mulher Bem delicada Sabe E ele é muito gostoso É um dos meus perfumes Favoritos da vida Eu também gosto Muito do Cereja em flor Mas entre o Cereja em flor E o Rose Eu prefiro o Rose Porque o Cereja em flor Ele é mais adocicado O Rose Ele é mais Mesmo floralzinho E eu sou apaixonada Por ele E por último Que é o meu Chodol Elisier Esse aqui Já deve ser o meu Quarto vidro De Elisier E ele está No finalzinho Então eu estou morrendo De dó Mas assim gente Eu não sinto Que ele é um perfume Floral Porém ele é um perfume Muito diferente Ele é único Eu nunca vi um perfume Parecido com o Elisier Ele não me lembra Nenhum outro perfume Ele tem muito cheio De perfume importado O problema dele É que ele é um perfume Muito caro Mas assim Ele já me lembra Mas mulher madura Mesmo Independente Mulher chique Sabe Rica Cheiro de rica Nossa Esse aqui definitivamente É o meu cheiro favorito Então é isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se inscrevam aqui no canal Cliquem no gostei Um big beijo Que Deus abençoe Muito a vida de vocês Em nome de Jesus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau